Salve, salve galera! Aqui quem fala é o Dioguinho, vocalista da Gangue do Samba e agora vocês vão conferir aqui na Fit Dance a coreografia do agachamento. Fit Dance, mexe com a gente! Segura o pretinho aí, viu? Fit Dance Gangue do Samba! Segura o pretinho aí! Solta o batidão com o bate! Loucura, totalmente envolvidão na tua cintura! Quando ela desce, ela leva comigo o meu juízo! Tô correndo perigo, tô perdendo sentido! Quando ela desce nesse movimento, vai! Agachamento, agachamento, agachamento! E ela vai descendo no talento! Agachamento, agachamento, agachamento! E aí E aí